Música Tem cara de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Tranquilo de inocente, mas não é Inconsciente, sabe não é O Ita Mãe de Arrugaçóis Fule pra ela, deu mexe Ela fule com uma romba, querendo se envolver Ela falou que tá met, machucando chiclete E eu pensei Ela acabou querendo babar Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando Ela acabou querendo babar Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando Sucesso MC Pevem Cris Estourada O Ita Mãe de Arrugaçóis Tem cara de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Tranquilo de inocente, mas não é Inconsciente, sabe não é Fule pra ela, deu mexe Ela fule com uma romba, querendo se envolver Ela falou que tá met, machucando chiclete E eu pensei Ela acabou querendo babar Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando Ela acabou querendo babar Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando Ela acabou querendo babar Eu aqui só imaginando O Ídalo de Arrugaçóis E aí, tá ligado? Chegou o Messi da resenha Chegou o barulho Minha mulher quer quebrar Meu carro todinho Depois que me viu eu com a rapariga Agora fudeu Agora fudeu Eu vou até correr daqui O Ita Mãe de Arrugaçóis Ela tá revoltada Tá querendo me pegar Só porque me viu Bota na rapariga pra sentar Ela tá revoltada Tá querendo me pegar Só porque me viu Rapariga E aí, tá ligado Agora fudeu Trai uma puna Vagabundo Trai uma puna Vagabundo Vagabundo Trai uma puna Vagabundo Vagabundo Minha mulher quer quebrar Meu carro todinho Depois que me viu Eu com a rapariga Agora fudeu Agora fudeu Eu vou até correr daqui O Ita Mãe de Arrugaçóis Ela tá revoltada Tá querendo me pegar Só porque me viu Bota na rapariga pra sentar Ela tá revoltada Tá querendo me pegar Só porque me viu Rapariga E aí, tá ligado Trem uma puna O Ita Mãe de Arrugaçóis E aí, tá ligado É Chegou o Maru Ah Minha de semana É dia de remoada O vula pro Bramora E é top a balada O Ita Mãe de Arrugaçóis Hoje eu só quero curtir a festa E quero sair Pra novinha que se pega Eu vou te dar gostar de xereca Gostar de xereca Gostar de xereca Eu vou te dar gostar de xereca Tu vai se apaixonando Do jeito que a pressão te pega Vou te dar gostar de xereca Gostar de xereca Gostar de xereca Eu vou te dar gostar de xereca Tu vai se apaixonando Do jeito que a pressão te pega Palotó e Bramura, Astra do Doitinho, tamo junto Docemi, Tios, Siena, Sindanes, Debochada, tamo junto Vida de semana, é dia de remoada O Vida, Luiz e Poucações E é top a balada Hoje é dia de competição Hoje eu só quero curtir a festa E quero sair Quando alguém aqui cê pega Vou te dar Cosainho te xereca Vou te dar Cosainho te xereca Tu vai se apaixonando, jeito que a festa te pega Vou te dar Cosainho te xereca Cosainho te xereca Tu vai se apaixonando, jeito que a festa te pega O Ítalo Divulgações DJ Biomix, 0 e 2 no beat Divulgaria, rica, divulgações Isso sempre estamos juntos Tá ligado, né? Esse é o mestre da resenha Com DJ Biomix, 0 e 2 no beat Xangu marrom Eu conheci uma novinha que se aperta Gosta de que não presta E gostou da baixaria Essa novinha, ela gosta preservada Olha o que ela faz com o meu O meu pirulito Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar A enlourinha vai, vai, vai Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar Chupa, ela chupa Faz chupa, não faz? E ela chupa, chupa e passa a linguar Chupa, chupa e passa a linguar Ele ouvia, fez aquele famoso Pode falar não, homem, né? Alô Henrique de divulgação Chanta-se Deus Chanta-se Deus Das lances de Deus Tamo junto, hein Alô, foi essa história Tamo junto, hein O Itaú de Corações Eu conheço uma novinha que essa peca Gostaria que não presta Que gostaria da baixaria Essa novinha é a água Tá preservada Olha o que ela faz com o meu Pegar o meu piolete Chupa, chupa e passa a ligua Vendoria, vai, vai, vai Chupa, chupa, chupa e passa a ligua Pedovia, coisa que nem famosinho Pode falar não o nome, né? O Ítalo Divulgações